bom então amigos do youtube nesse na segunda parte do nosso controlador de potência eu mostrei pra você no vídeo anterior o que que podia se aproveitar daquele chuveiro eletrônico descartamos não interessa e agora estamos com o nosso daima aqui vamos fazer umas adaptações aqui dentro para que possamos ter uma tomada controlada em nosso em nosso laboratório certo qualquer experiência ele precisa fazer o mesmo aplicação prática em casa você de muita utilidade pode fazer já se parafuso aqui a gente tira com cuidado aqui para não mexer no potencial isso aqui nós vamos usar de cada lado vamos desparafusar esses quatro parafusos para tirar essa esse canal da passagem da água que não nos interessa vamos só usar parte eletrônica os parafusos fica aqui do lado vamos guardá lo para para aplicações futuras né entre tudo aproveita nada de jogar fora bom essa parte aqui nós não vamos mexer vai ficar assim vamos remover toda essa parte aqui vamos tentar tirar esses fios aqui retirando essa trava os fios solto com facilidade agora momento muito importante crucial que não podemos perder as ligações como são feitas olha só o fio laranja ele vai fechar aqui no projeto do chuveiro quando enche de água no chuveiro ele fecha contato com o marrom nós vamos de soldar e soldar junto já e o fio azul que vem da rede ele já liga direto nessa malha aqui ó que vai direto porque esse fio da rede aqui ó ele vem aqui fecha com a malha então vai ser direto obrigação direta certo então vamos fazer o seguinte vamos de soldar esse fio laranja esse marrom também e vamos já proceder emenda deles vamos a esse espaguete que é uma espécie de um isolante retrátil né é bom torcer os seus fios não só soldar porque se eles virem aquecer eles já estão unidos soldamos aqui ó a nossa emenda posicionar o nosso espaguete aqui ó na emenda para promover uma perfeita isolamento e com isqueiro uma certa distância entre a cena só pra aquecer pode ver que ele se contraiu e isolou de forma perfeita que nossa emenda vamos fazer o seguinte vão cortar ele chamou uma parte da cor do fio aqui para não nos perdermos aonde nós temos que soldar certo lembrando aqui essa perna central do c e ela vai receber o fio marrom nós vamos soldar e também vai para nossa tomada vou cortar aqui nós vamos saber onde soldar cortar o branco um pouco nessa distância e o vermelho também tá então agora nós temos que desprender esse seia que está revitada essa pastilha eu vou furar o auxílio de uma broca esse limite tirei isso aqui não seja tá quase solta mas aí saiu fácil essa parte de não vai usar vamos guardar pra algum projeto futuro alguma coisa que ele ia aproveitar nesse se nós vamos aprender aqui nessa chapa é bom que seja uma chapa grande para dissipar o calor do c e né que aplicando mais pasta térmica espalhar um pouco aqui pela superfície traseira do c e a gente aperta vamos posicionar os terminais pra frente agora a parafusar isso daqui ele vai travar o nosso c e nessa chapinha ele fica bem firme aqui ó na chapa ele vai e essa chapa de trabalho de dissipar o calor agora vamos montar lá aqui na nossa o corpo do nosso dispositivo esse fio aqui eu vou tirar esse fio o fio branco o fio branco ou neutro então não podemos esquecer disso então o fio branco ou neutro vai receber também o fio vermelho né o fio marrom vai aqui no no centro e o fio branco aqui na lateral vou posicionar essa chapinha assim eu não ter conflito com a tomada eu acho que vai ser melhor posicionar dessa forma talvez assim então pessoal usei uma tomada de fonte de computador né eu acho ela muito prática e vai caber certinho aqui no nosso projeto eu já sou dei um terminal aqui uma tomada uma entrada da rede vai ser direto na tomada a outra que vai para o nosso circuito aqui vocês lembram que a outra entrada de rei da rede é bem na perna central aqui do nosso daima agora vou passar tomada o nosso corpo do nosso daima e vou posicionar aqui assim ela se acomoda direitinho eu vou colocar cola quente para segurar ela aqui dentro também vou colocar para segurar para garantir vocês lembram que o fio da tomada que vem da rede elétrica na rede elétrica que esse aqui um deles vai na tomada direto o outro vai no nosso circuito e vocês lembram que segundo que o fabricante recomenda aqui no caso era o nosso branco então nós vamos soldar a entrada aqui ó junto com o vermelho vocês lembram né vamos fazer uma dobrinha aqui colocá-la aqui na perninha e apertar para que fique firme e concluímos com estranho em abundância e esse fio verde que vem da outra tomar que a outra será tomada ele vem da perna central junto com o fio marrom vou descascar também fazer uma dobrinha e dobrar apertamos mais uma vez estranha em abundância ok pessoal então tá finalizada que instalação que estão se e as ligações para tomada um terminado tomada vem na perna central do c e a outra na rede nas ligações até aqui o potenciômetro aqui vou colocar um pouco de cola quente para segurar a chapinha no lugar então pessoal olha que está posicionado agora só resta a gente fechar esse fio nós vamos colocar aqui dar um pouco de folga e usar o mesmo prendedor para segurar o fio pra gente ó agora cuidamos o potenciômetro e fechamos aqui ó parafusar aqui e aqui também estará finalizado nosso projeto tomada o potenciômetro e o cabo energia agora o equipamento elétrico nós ligamos nessa tomada poderíamos controlar sua potência através do giro desse botão aqui ó certo vamos fazer um teste assim tá eu vou colocar uma tomada agora nossa furadeira olha aqui ó conectei aqui e vou movimentar esse botão esse potencial ainda que eu vou girar pra direita olha começou a girar se eu girar mais aumenta o barulho porque aumentou a arrancação aumentando mais agora vou girar até ela parar se eu voltar pra direita vai tornar a ligar uma rotação bem baixa lembrando pessoal que muitas aplicações práticas podem ser feitas com esse nosso contador de carga por exemplo até o nosso próprio ferro de solda se você ligar aqui você vai poder controlar o quanto de corrente de corrente de corrente esse aparelho manda para o ferro de solda e assim pode encontrar a temperatura dele certo pode deixar ela aqui em 50 por cento quando não tiver soldando e quando for começar a soldar colocar a potência máxima liberar a potência máxima por ferro e outras coisas como iluminação uma lâmpada incandescente se for ligar aqui você vai poder controlar o brilho da lâmpada através do potencial do controle de potência